Sei muito bem dessa mina, ó, dessa noite eu conheço Sei muito bem dessa mina, ó, dessa noite eu conheço Ela pode, ela pode, ela pode, ela, 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 ela Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode na desespera Eu senti-me a cop, eu senti-me a cop Eu senti-me a cop, 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 cop Eu senti-me a cop, eu senti-me a cop I gotta do it, man